Vou apresentar a você a Liberty. Está pronto para desfrutar essa liberdade? Bom, já apresentando a empresa, quem somos? Quem é a Liberty? Plataforma especializada em blockchain que opera em arbitragem de criptomoedas, operações NFT e NFT games. Desenvolvemos a tecnologia Libertron, que é um software de ponta capaz de automatizar operações baseadas nas oportunidades em tempo real. Libertron é o robô, é o boot da Liberty. Eleito o melhor robô de operações de arbitragem, trade, de ativos digitais, o Libertron é um software desenvolvido com a mais alta tecnologia por um dos maiores escritórios de desenvolvimento de robôs de operações do mercado. Testado e validado, o Libertron, hoje é um produto exclusivo da Liberty. O que são NFTs? Talvez você tenha essa pergunta. NFTs é uma sigla que significa tokens não fungíveis. Não fungível tokens. São como um selo de autenticidade criptográfico que torna um ativo digital único e raro. Este novo mercado tecnológico começou sua ascensão em 2020, onde já movimentou mais de 100 bilhões de dólares até hoje. Visualizando essa revolução, a Liberty saiu na frente com sua tecnologia de ponta e hoje conseguimos realizar excelentes lucros através de leilões de obras de artes, memes e itens colecionáveis, todos estes tokenizados. O que são NFTs GAMER? NFTs GAMER são jogos eletrônicos criados na rede blockchain e seguem o modelo PLAY TO EARN, jogo jogar para ganhar. Os gamers podem lucrar de duas formas, vendendo NFTs no marketplace ou acumulando tokens e convertendo em outras criptomoedas. Alguns destes jogos tiveram seus tokens valorizados em mais de 20 mil por cento em somente alguns meses. Com sua tecnologia, a Liberty desenvolveu softwares para aperfeiçoar, automatizar e proporcionar lucros ainda maiores neste novo universo gamer, além de também ter sua própria equipe de gamers. Agora apresento a você o presidente fundador da Liberty. Luan Mota, com 32 anos, casado, empreendedor desde seus 18 anos de idade, em diversos segmentos, inclusive no ramo de franquias de ensino profissionalizante. Conheceu o mercado das criptomoedas e ativos digitais em 2014. Desde então, decidiu estudar e investir nesse mercado, onde fez já o seu primeiro milhão de reais. Após fechar a parceria com um dos maiores escritórios de desenvolvimento de robôs, de operações no mercado e com mais de um ano de testes operacionais, Luan decidiu abrir a Liberty com o intuito de revolucionar o mercado atual. Agora vem as formas de ganho. Como que você, eu, os investidores aqui podem ganhar com a Liberty? São licenças de operação Liberty, arbitragem automática, NFTs e NFTs gamer. Programa de afiliados, indicação de novos membros. Carteira de afiliado, ganho sobre os lucros dos seus indicados. Veja como é simples, rápido e lucrativo fazer parte da Liberty. Operações nas principais exchanges. Abra sua conta na nossa exchange, através do link de um dos nossos consultores. Faça o seu depósito via Pix ou em Bitcoin e comece a operar com os nossos robôs de arbitragens. Acompanhe a estratégia de compra e venda dos criptoativos diretamente pelo seu back office. Aqui estão as licenças que você pode estar adquirindo junto à Liberty. Operações que rendem até 4% ao dia, de segunda a sábado, 60% do valor destinado ao afiliado. 40% do valor destinado ao programa de afiliados e custos operacionais. Então, são esses pacotes. Inicial de R$ 100, R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 30.000, R$ 50.000, R$ 100.000, R$ 500.000 e R$ 1.000.000. Essas são as licenças da Liberty para que você adquira e participe dos lucros diários da empresa. Olha o programa de afiliados. Indicação direta ganha 10%. 10% na indicação direta, mas não para por aí. 2% no segundo nível, 1% no terceiro nível, 1% no quarto nível, 1% no quinto nível. Totalizando 15% de ganho sobre as vendas das licenças em toda a sua rede. Carteira de afiliado. Lucre sobre os ganhos dos seus indicados. Do primeiro ao oitavo nível. No primeiro nível, 8%. No segundo nível, 5%. No terceiro nível, 2%. No quarto ao oitavo nível, 1% de ganho. Totalizando 20% de ganhos em sua carteira de afiliado até o oitavo nível de sua equipe. Plano de carreira. Ao entrar na empresa Liberty e atingir um certo valor em depósito de toda a sua equipe e alguns números de indicados. Mais detalhes no plano, em PDF, no site. Você acessa pelo link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Você se torna um trader. Ao atingir um segundo posto, é VIP trader. Ou trader VIP. E um terceiro posto aí é broker. O quarto posto é broker VIP. E o topo é diretor. Você chega a diretor. Aqui tem as condições. O trader tem que ter mil em somatório de licenças vendidas no seu primeiro nível. E três cadastros diretos no mínimo. Liberando bônus carteira de afiliados. Onde você começa a lucrar através dos resultados e operações obtidos por toda a sua rede até o oitavo nível. O trader VIP. Ele precisa somar 30 mil de licenças vendidas no seu primeiro nível. Ter formado no mínimo cinco traders. E ter um total de primeiro, segundo e terceiro nível. Ter no mínimo 20 afiliados em toda a sua rede. Premiação, dois mil reais mais participação de lucros da rede por três ciclos. O broker. Ele tem que somar 90 mil em somatório de licenças vendidas em todo o seu primeiro nível. Ter formado no mínimo três traders VIPs. No total do seu primeiro e segundo nível. Ter mínimo de 50 afiliados em toda a sua rede. Premiação, cinco mil reais mais participação de lucros de rede por três ciclos. O broker VIP. Ele soma 150 mil em licenças vendidas no seu primeiro nível. Ter formado no mínimo um broker no total de seu primeiro e segundo nível. Ter no mínimo 100 afiliados em toda a sua rede. A premiação é 10 mil reais mais participação de lucro de rede por três ciclos. E por fim o diretor. Ele tem que somar 500 mil em somatório de licenças vendidas no seu primeiro nível. Ter formado no mínimo um broker VIP no total de seu primeiro e segundo nível. Ter no mínimo 200 afiliados em toda a sua rede. A premiação é 25 mil reais mais participação de lucro de rede por três ciclos. Formas de pagamento e recebimento. PIX ou Bitcoin. Regras da Liberty. O saque é quinzenal, dia 3 e 18 de cada mês. A taxa de saque é 5%. Não importa o valor é 5%. Mínimo de saque 100 reais em PIX ou 500 reais em Bitcoin. Operações de segunda a sábado. Teto de ganhos 200%. Teto diário de ganhos. Valor da licença. E por fim. Chegamos aqui ao final. A apresentação aqui da Liberty. E tem aqui o CNPJ da empresa. 42.921.418. 1000 contra traço 18. Esse é o PIX da Liberty. Para quem compra um pacote de licença. Vai estar utilizando para enviar o PIX direto para a empresa. Então eu sou Marcelino Araújo. Sou investidor aqui na Liberty. Já estou ganhando meus lucros diários. Você também pode. Na descrição do vídeo você encontra o link. Para você ver maiores informações no site. Assistir um pequeno vídeo com o Luan. Mota e o dono da Liberty. Está certo? O diretor CEO. O presidente da Liberty. Ok? Todos os dias tem videoconferência no Zoom. Então ele fala diretamente com você. Responde suas perguntas. Tira suas dúvidas. A Liberty é top. É um investimento seguro para você ganhar participações dos lucros da empresa. Neste mercado de criptomoedas. Arbitragem em criptomoedas. Com o robô operando automaticamente. E também as NFTs. Ou seja. É um mercado muito promissor. Muito lucrativo. E você pode fazer parte aqui através da Liberty. Então na descrição do vídeo eu deixo o link para você ver maiores informações no site. E tira todas as suas dúvidas. Também eu vou deixar o meu WhatsApp para você caso precise entrar em contato. Estarei tirando suas dúvidas. Seja bem-vindo então aí a Liberty. Aqui você pode investir o seu dinheiro. É seguro. É rentável. E é garantido. Ok? Então seja bem-vindo. Até o próximo vídeo. E tchau.